No Vale do Rio Doce, a polícia prendeu o marido suspeito de matar a mulher por disparos de arma de fogo na cidade de Gonzaga. O feminicídio aconteceu na frente da filha do casal, uma criança de 7 anos e na noite de Natal. Sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com o repórter Ivan Duarte. Boa noite, Ivan. Oi, Saulo. Boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o MG Record. Este homem suspeito de 44 anos foi preso durante o início da tarde de hoje. Ele estava em um hotel aqui em Governador Valadares e foi identificado pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, mais conhecido como FICO. Com ele foi apreendida uma arma de fogo, possivelmente utilizada no crime. Vamos relembrar este caso trágico, Saulo. A vítima de feminicídio é Lidiane Aparecida da Silva Medeiros, de 41 anos. Ela foi assassinada a tiros na frente da filha de apenas 7 anos. Essa covardia toda aconteceu no dia 25 de dezembro, data da ceia de Natal. O caso foi registrado, Saulo, na cidade de Gonzaga. O delegado de polícia, Rodrigo Nalon, participou da ocorrência e dá mais detalhes pra gente agora aqui no MG Record. Vamos ouvi-lo. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado realizou a prisão desse indivíduo. Já se fazia foragido desde a data de ontem. Esse indivíduo estava em um hotel da cidade e a Força Integrada recebeu informações precisas de que ele estaria neste local. E agora, no início da tarde, nós logramos êxito em efetuar sua prisão. Um crime bárbaro, um crime de feminicídio que aconteceu aí na cidade de Gonzaga, pertencente à comarca de Virginópolis. O inquérito policial já foi instaurado, presidido pelo doutor Leonardo, delegado da cidade de Virginópolis. E, brevemente, esse caso será entregue ao Poder Judiciário para que, de fato, a justiça seja feita. Ele me confidenciou aí que efetuou esse crime por motivos de ciúmes, né? Efetuou essa barbaridade aí no dia de Natal, triste, né? Na frente ainda da filha de sete anos. Tá aí, portanto, o delegado Rodrigo Nalon, Saulo. A irmã do suspeito de assassinato disse que ele confessou o crime, deixou a filha com ela e fugiu. A criança também disse para a tia que viu o pai matar a mãe na frente dela. Pelo menos ele foi preso e a polícia agora vai fazer uma rigorosa investigação acerca do assunto, Saulo.